E aí galera, treino em EVA, máquina rotativa PEN. Novidade no mercado aí. Usando uma agulha de 5RL. Traço. Achei uma risca fácil. Achei uma risca fácil. Achei uma risca fácil. É o Laura Paulini. Essa arzinha aqui ó. Vamos lá. A máquina também é boa, mas ela estirra um pouco de frio. Acredito eu que é na hora de que encaixa a biqueira, aí ela tem que passar um pouco mais de frio. Aqui parece até um avião. Olha como é que ela risca fácil também. De primeira, pegou o traço. Mais um pouquinho aqui em cima. E aí, como ela estirra um pouco de tinta, vou tomar cuidado para não perder o detalhe. E aí, só antes de pegar a tinta, tira o excesso e vende de novo. Acabou a tinta, tira o excesso, seca o bico e vai de novo. E aí, melhorou. Tinta, tira o excesso, seca o bico e vamos borrar. Esse traço aqui em cima, eu fiz com a pen com uma agulha de 11. Isso aqui foi sombra. Uma agulha de 11 também, só que de pintura. Ser sincero, a pen superou minhas expectativas. Não dava nada por ela, mas subestimou. Tinta, 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 tinta. E aí, então... Tinta, 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 tinta. A máquina aqui também é forte. Bobear com ela, você rasga a pele do cliente. Acredito eu que ela deve estar batendo 6, 6, 7 volts. Deixa eu ver.